Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta, de volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, a nossa conversa é com o Edervaldo Teixeira, ele que é diretor de gestão corporativa da Apex. Apex, minha gente, a Apex é uma associação que é responsável por exportação... É a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A Apex Brasil, que lança um importante instrumento de apoio à exportação no Rio Grande do Norte. Vai inaugurar o núcleo do Programa de Qualificação para Exportação, vai inaugurar aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí eu tenho a alegria de receber, a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade. Ederval, muito bom dia. Seja bem-vindo à 94FM, ao nosso Jornal da Cidade. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM. É um prazer, é uma satisfação estar falando para todo o povo. Portuguara e Rio Norte e Grandez. Bom dia. Bom dia. Edervaldo Teixeira, o senhor que é diretor de gestão corporativa da Apex. Se a gente falar desse núcleo do Programa de Qualificação para Exportação, ou seja, buscar no empreendedor, no empresário potiguar, uma qualificação para ele exportar, para ele começar a ampliar a exportação, em um momento tão tenso, tão nervoso, tão complicado para a economia. É ousar? O que o senhor me fala desse momento, do ponto de vista da exportação e da instalação de um núcleo como esse? Eu vou começar falando um pouco sobre a Apex, como você já falou. A agência de promoção de exportações de investimentos, uma agência brasileira, trabalha para o Brasil, trabalha para o povo brasileiro. E nós temos três tarefas básicas para cumprirmos a nossa missão. A primeira é promover os produtos e serviços brasileiros no exterior, atrair investimentos diretos para os setores estratégicos da economia brasileira e apoiar aquelas empresas que queiram se internacionalizar, as chamadas multinacionais. Nós temos muitas multinacionais de outros países aqui. E nós queremos que nossas empresas também se tornem multinacionais. E para isso, nós temos um curso de qualificação, porque não é fácil exportar, mas é possível. O empresário tem que ter vontade, tem que querer, tem que ser empreendedor. Então, nós levamos esse conhecimento através do nosso PayEx, chamado nosso programa PayEx, que tem o intuito de preparar as empresas brasileiras para iniciar o processo de exportação de uma forma planejada e segura. Nessa área de exportação, não existe espaço para amadorismo. Nós temos que ser profissional. Então, esse curso que nós fazemos, essa preparação, leva esse profissionalismo às empresas para que elas possam efetivamente exportar os seus produtos com segurança. Não adianta ela, por exemplo, mandar um produto dela para um país que não consome aquele produto. Às vezes, a própria embalagem do produto não é aceita em um determinado mercado. Ou seja, esse PayEx, ele prepara efetivamente a empresa para que ela possa colocar o seu produto num outro país e ter sucesso na exportação. Então, nós já tivemos aí 2016 a 2018 e agora voltamos. Voltamos por quê? Porque vimos a necessidade pelo crescimento do número de exportação do Estado do Rio Grande do Norte. Só para que o povo, nossos ouvintes, tenham ideia disso, em 2019, as exportações do Rio Grande do Norte totalizaram 394,8 milhões de dólares, o que representou um aumento em relação a 2018 de 42,47%. Você veja bem, nós tivemos aí em 2016 ou 2018. Isso já é um reflexo desse nosso programa PayEx 2016 a 2018. Em 2019, nós tivemos 42% de aumento nas exportações. Está entendendo qual a importância desse programa realmente? Você qualifica efetivamente a empresa e coloque essa empresa no mercado internacional. E aí, quando a gente fala sobre esse programa de qualificação, muitos empreendedores se perguntam, será que eu posso exportar? Outros dizem, não, eu sou muito pequeno para exportar. Se a gente pensar do ponto de vista bem didático, Edervaldo, quem pode se habilitar para exportar? O que é que o mercado lá fora espera? Ou tem espaço no mercado? O que é que tem espaço no mercado lá fora? Tem espaço, Ana, tem espaço para tudo e todas as empresas podem se apresentar para exportar. Agora, ela tem que se qualificar. Ela não pode, vou tentar exportar sozinha. Não vai conseguir, vai acabar se arrebentando. Então, por isso, nós estamos com esse projeto aí, junto com a Universidade Potiguar, a UNP, na cidade de Mossoró, na cidade de Caicó e na cidade de Natal. Então, são três núcleos. Nós temos o nosso site, eu vou passar aqui o site para todos, é só fazer a inscrição ali no site, www.apexbrasil.com.br. A empresa se inscreve, a universidade vai fazer contato com essa empresa, a empresa vai ser visitada por pessoas que o conhecem, vai receber adestramento, vai receber qualificação, vai receber uma atenção especial dos nossos grupos de instrutores. Qualquer empresa pode, ela não pode tentar fazer isso sozinha, porque a possibilidade dela se arrebentar é muito grande, porque não existe, como eu falei, não existe espaço para amadorismo nessa área de exportação. A pessoa tem que ser profissional. E esse curso é um curso, vamos chamar, profissionalizante, para que as empresas possam exportar. E nesse momento, é importantíssimo para o Brasil, importantíssimo para o Brasil, nós exportarmos cada vez mais, nós atrairmos investimentos. Nós vamos ter, por exemplo, para que todos saibam, em novembro, nós vamos ter chamado, um evento chamado BIF, em São Paulo. Esse evento vai ser híbrido, vai ser presencial, se pudermos, até novembro, presencial e também digital, virtual. É o Brasil Investment Forum. É um evento para que a gente atraia investidores do mundo inteiro, que queiram comprar os nossos produtos, os diversos produtos, do nosso delicioso melão, aí do Rio Grande do Norte, até o delicioso açaí do estado do Pará. Ou seja, qualquer produto, estou falando aqui produto agrícola, mas não é só produto agrícola, produto industrializado, óleo e gás, etc. Qualquer empresa pode se colocar para exportação, está entendendo? Nesse caso, a empresa, o mercado da exportação, o que é mais difícil? O senhor fala que a exportação não tem espaço para amadorismo. O que é mais difícil para a empresa se colocar para exportação, diretor? Ana, são várias coisas. É como eu desenho para você, coisas às vezes muito simples. Por exemplo, determinados dados que tem na embalagem, que nós cobramos aqui no Brasil, vamos dizer assim, a nossa estrutura aqui no Brasil cobra alguns dados na embalagem. Mas tem determinados países, se você quer exportar para os Estados Unidos, tem que ter um pouco mais algum tipo de dado. Vai aprender isso aí. Se você vai exportar para o mundo árabe, eles exigem outras coisas. Está entendendo? Mas você sabe que, por exemplo, no mundo árabe, você vai exportar frango, por exemplo, existe toda uma sequência de como o frango tem que ser abatido, etc. Então, são muitos detalhes. Esses detalhes, dependendo do produto que queira ser exportado, nós vamos verificar, quer exportar o seu produto, nós vamos mostrar isso. Ontem foi apresentado, nós fizemos o lançamento ontem, desse programa aí. Ontem foi apresentado um estudo muito maravilhoso, é o segundo que nós fazemos esse ano, fizemos primeiro para o Piauí e fizemos agora para o Rio Grande do Norte. um estudo do perfil de oportunidade de exportações e investimento para o Rio Grande do Norte. Isso está na nossa página também, nesse site que eu dei, www.apexbrasil.com.br, esse estudo está lá disponível. Ali, todos os dados de quais são as possibilidades das empresas do Rio Grande do Norte, quais são as possibilidades dos países exportar, para que nós possamos exportar os produtos do Rio Grande do Norte. Ou seja, é uma gama de informações muito grande. E essa gama de informações, ela estará disponível nesse programa PayX, para que as empresas se qualifiquem e possam ajudar o Brasil. O que nós queremos, o que a agência quer, é que o Brasil receba muitos investimentos, é que nossas empresas, tanto pequenas, média, microempresas, até aquelas pequenas, aquelas empresas que pensam que não podem exportar, eu sou uma microempresa, pode sim, se qualifique. Às vezes, o seu produto tem um país aí, que a gente sabe, que nós temos vários estudos de mercado, que o país quer receber o seu produto. Eu sou um almirante da reserva, estou aqui como diretor de gestão corporativa da Apex. Eu servi dois anos em Londres. Eu ficava feliz da vida quando eu ia no supermercado, isso em 2001, 2003. Eu ficava feliz da vida quando eu ia no supermercado e vi um melão, com carimbozinho lá, com selo do Rio Grande do Norte. Aquilo me dava um orgulho gigante. Eu vi que o Rio Grande do Norte estava exportando melão para Londres, para a cidade de Londres. A capital londrina, centro financeiro do mundo, é recebendo melão. Ou seja, são muitas, muitas oportunidades. Basta que a empresa queira se qualificar. É um trabalho longo, é um trabalho longo, mas é um trabalho que vai trazer benefícios para a empresa, para os donos da empresa, para os empresários. Vai trazer um benefício para o Brasil, vai trazer um benefício para o Rio Grande do Norte. E, principalmente, o que nós trabalhamos é trazer benefícios para o povo brasileiro. Porque o Brasil não é nada sem o povo brasileiro. Então, nós trabalhamos para que possamos melhorar as condições do nosso povo e as exportações aumentando, mais impostos serão recolhidos. Esses impostos serão revertidos para o bem do povo. Trazendo investimento para cá, mais empregos para o nosso povo. Ou seja, o nosso trabalho é em cima disso, de trazer investimentos e ajudar e qualificar as empresas a se exportarem. Todas as empresas podem se qualificar. Basta querer. A gente está conversando aqui, no nosso Jornal da Cidade, com o Edervaldo Teixeira. Ele é que é diretor de gestão corporativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Nesse contexto, sobre exportações, quanto tempo demora esse programa de qualificação para exportação? E como é que é a didática das aulas? É um curso mesmo, não é, Edervaldo Teixeira? É um curso, é um curso. Depende muito da empresa. Se a empresa, às vezes, já tiver um processo adiantado, um tempo é menor. Mas nós estaremos aí, nesse programa, durante dois anos. Então, você pode pegar uma empresa crua, que não tenha ainda qualificação nenhuma, e nesse período, às vezes, em um ano, você qualifica a empresa. Depende da vontade da empresa, depende da qualificação das pessoas que estão lá, depende da forma rápida com que ela vai reagir aos nossos adestramentos. É realmente um curso, é como se fosse um curso normal, está entendendo? Mas que você vai dar para aquela empresa aquela qualificação específica para que ela entre no mercado. O mais importante, Ana de Tudor, é que ela entre no mercado de forma planejada e de forma segura, para que ela não venha a ter prejuízo. Ou seja, que ela entre já exportando. A gente fica tão feliz quando a gente vê uma empresa pequena, como a gente vê no Brasil inteiro, que nós fazemos essa qualificação. Nós estamos já em 19 estados e no Distrito Federal. E vamos chegar esse ano ainda em mais três ou quatro estados. Ou seja, estaremos praticamente no Brasil inteiro. É tão bacana quando você vê uma pequena empresa, às vezes uma empresa familiar, se qualificar e o produto dela estar indo para o exterior com segurança, com qualidade, representando bem o Brasil lá fora e, importante, trazendo royalties, trazendo riquezas para o nosso Brasil. Mas o curso é aberto a qualquer tipo de empresa. Nós estamos preparados nesses dois anos para atendermos até 150 empresas. Então, mais de 150 fica difícil, nós fazemos em dois anos. Mas até 150 empresas em Natal, Mossoró, Caicó e região em torno, nós poderemos qualificá-las. Nesse contexto, a gente tem, obviamente, uma diversidade de exigências em cada um dos países para a pauta de exportação. Pela experiência que o senhor tem como diretor de gestão corporativa da Apex, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Qual é o país que mais dificulta a exportação? Qual é o país que tem, digamos, uma sensibilidade maior para a questão, no caso da exportação, não, da importação? Qual é o país que tem uma sensibilidade maior para os produtos importados? Diretor? Isso tudo, nós temos um estudo, Ana, de mercado. Cada país tem o seu detalhe. Logicamente, por exemplo, a União Europeia, como são vários países, e há a União Europeia, tem alguns pequenos detalhes que são mais rigorosos. Estados Unidos tem o seu rigor. Quando você vai para o mundo árabe, tem um outro tipo de rigor. Isso nós temos tudo no nosso banco de dados, porque isso é estudado. A agência existe há 20 anos. Então, são 20 anos estudando, recolhendo dados. Isso consta tudo. Todos esses dados, quando a empresa diz assim, Ah, eu queria exportar meu produto para a União Europeia, para o país, Itália. Nós temos toda a qualificação que precisa ser feita. A Itália exige isso. A Itália, nesse detalhe aqui, é importante. A embalagem é importante. O produto tem que ser apresentado dessa maneira. Tudo isso nós temos. Tudo isso é ensinado nessa qualificação. É chamado aqui, que nós chamamos de área de inteligência. Você sabe, toda instituição tem que ter uma área de inteligência, como as Forças Armadas têm, como o governo federal tem, ou ainda grandes empresas têm. Nós também temos aqui uma área também chamada de inteligência de mercado. Essa área de inteligência de mercado, que faz todo esse estudo, fica aqui arquivado conosco. E nós passamos para essas empresas todos esses dados necessários para que ela faça a exportação dela segura e bem preparada. A empresa, fora o curso, mas a empresa que se coloca para exportação, o investimento inicial de entrar nesse mercado de exportação é alto, diretor? Não, não é alto. Primeiro, eu vou dizer para você, eu não gosto de dizer que o nosso curso de preparação é de graça. Ele é de graça, entre aspas. A empresa não tem custo. A empresa não tem custo. Mas, logicamente, esse dinheiro vem de algum lugar. Esse dinheiro vem de algum lugar. Então, não é de graça. Esse custo está embutido num custo, vamos chamar um custo Brasil, que a empresa, a agência Apex existe para isso, e oferece gratuitamente para a empresa. Mas, eu não gosto de falar gratuitamente, está entendendo? A empresa não tem custo nenhum. Mas, não é de graça porque tem o custo de tudo. Tem o custo da nossa ação junto com a universidade. Tem os professores da universidade que trabalham, que são pagos, etc., etc. Mas, a empresa não tem custo nenhum. Logicamente, ela vai ter algum determinado custo na hora de se adaptar. Por exemplo, a embalagem dela não está legal. Ela vai ter que mudar a embalagem. Ela vai ter um custo. Aí, eu não posso te afirmar quanto será esse custo. Depende. Não, a embalagem só precisa mudar um, vamos dizer assim, um acordo rótulo, porque essa cor do rótulo não é aceita nesse país. Então, são pequenos detalhes. A parte de exportação exige também documentação. Às vezes, ela não tem aquela documentação necessária, vai ter que tirar a documentação necessária. Então, não posso te dizer assim, qual é o investimento que aquela empresa vai fazer. Está entendendo? O custo é de graça, mas, às vezes, a empresa está até preparada para exportar, quase perfeita. Um detalhe ou outro que nós vamos apresentar para ela, que ela precisa mudar para estar pronta para exportar. É muito difícil quantificar a empresa nesse momento. Depende do estágio que ela está naquele momento. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, claro, atua em todo o país. E por que o interesse pelo Rio Grande do Norte? Por que voltar com o núcleo do programa de qualificação para exportação aqui para o empresariado Potiguar? Excelente pergunta, Ana. Foi o que eu falei para você. Nós verificamos que a exportação de 2018 para 2019 aumentou em 42,47%. Então, nós vimos que é um mercado promissor. É um mercado que nós deveríamos novamente voltar lá, que, com certeza, você verá isso, você guarde o que eu estou te falando, todos os nossos ouvintes. Nós, em 2000, nós vamos ficar agora de 2020 a 2022. Você vai verificar em que em 2023, há um grande aumento, percentual de aumento nas exportações do Rio Grande do Norte. Você vai verificar isso, porque você vai ver que vai ter empresas que vão se qualificar e vão trazer empregos para o Rio Grande do Norte, vão trazer divinas para o Rio Grande do Norte. Então, a gente estuda, verifica por que o Estado está precisando. Ele aumentou, mas ele pode aumentar mais ainda. Vamos lá. E a gente busca isso. Eu queria dar mais uma informação também, Ana, além disso, que eu acho que é muito importante. Nós estamos presentes com escritórios em diversos lugares do mundo e do Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos um escritório que atende, que apoia a região norte, que fica em Belém do Pará. Nós temos um escritório na região nordeste, que fica em Recife. Temos um escritório na região centro-oeste, que é a própria agência que fica aqui em Brasília. E na região sudeste, fica em São Paulo. E na região sul, fica na cidade de Porto Alegre. Mas também nós temos escritórios nos Estados Unidos e Miami. Você veja bem, o escritório de Miami é uma coisa interessante. O nosso escritório de Miami, nós até recebemos algumas empresas que ficam internas lá, trabalhando dentro do nosso escritório. Nós temos essa possibilidade. Então, muitas empresas ficam lá, às vezes passam um mês, dois meses, às vezes passam um ano lá dentro, porque criaram grandes negócios nos Estados Unidos e nós damos esse apoio também. Então, nos Estados Unidos, nós temos um escritório em Miami e um escritório em São Francisco. Temos um em Pequim e um em Xangai, na China. Temos um na Colômbia. Temos um em Bruxelas, na Europa. Temos um na Rússia. E temos um em Dubai. Ou seja, nós estamos no mundo inteiro para apoiar essas empresas. Quando essas empresas começam a exportar, elas podem utilizar o nosso escritório também. Nosso escritório está pronto para apoiar essas empresas no exterior e na região nordeste. A empresa também precisa, além de falar, logicamente, que está no Brasil, pode falar diretamente com a Apex em Brasília. Mas nós temos o nosso escritório também em Recife, que apoia toda a região nordeste. Ou seja, o nosso trabalho é um trabalho grandioso e que busca fazer um Brasil melhor para o povo brasileiro. Edervaldo Teixeira, diretor de gestão corporativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Muito obrigada, diretor, por sua entrevista, por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Cidade. Um excelente dia para o senhor. Muito obrigado, dona. Muito obrigado a todos os ouvintes. Tudo pela pátria e viva Apex Brasil! Abraço!